MÚSICA E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês mais algumas novidades relacionadas ao FIFA. Iremos falar sobre Brasileirão, que ao que parece está muito próximo da EA Sports. Mano, essa informação de hoje vai ser uma bomba, né, rapaziada? Apesar de outros canais já terem trazidos. Eu vou trazer detalhes para vocês sobre isso, sobre realmente, será que o Brasileirão está próximo de chegar ao FIFA? E também iremos falar sobre o modo volta, sobre o modo história do FIFA 22, porque no dia de hoje informações oficiais foram liberadas sobre ele. Então, desde o começo do vídeo, se você apoia os vídeos de FIFA e de PES, já clica no gostei aqui abaixo. Também se inscreve aqui no canal para você acompanhar todas as informações que eu trarei nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. E você vai conferir tudo aqui no canal, fechou? Então vamos sem perder tempo, bora para o vídeo. Mas antes, um aviso para você que além de apoiar o seu tipo do coração, está afim de tirar uma graninha extra. Então não perde tempo, se cadastre aqui no primeiro link na descrição, no primeiro comentário fixado aqui abaixo na One X Bet. Porque lá você já pode faturar apostando em diversos esportes. E também aproveite que a temporada europeia está se iniciando para começar a faturar hoje mesmo. Então já fica logo com esse aviso do Manoelba. As apostas em esportes. A energia flui. O time vai com tudo. A vitória está chegando. One X Bet. Então não perde tempo e se cadastre já. E você colocando o meu cupom MANOELBA1X, você já chega ganhando tudo em dobro. Então não perde tempo, amigo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É capaz até de você me agradecer muito, fechou? Então vamos lá falar sobre o FIFA, né rapaziada? Vamos falar sobre o FIFA 22, porque se não é clickbait que vocês viram no título. Realmente o Brasileirão está muito próximo de um acerto com a EA Sports. Como assim, mano? O Brasileirão está próximo de um acerto. Exatamente, cara. Você não leu errado. O Brasileirão está muito próximo de um acerto com a EA Sports. Por quê? Porque segundo o E-Brothers, a Konami e a... Não, a Konami não, né cara? A EA Sports e também a CBF já estão em negociações há mais de dois anos, cara. Eles já estão conversando há mais de dois anos para o licenciamento do campeonato no FIFA 22, né rapaziada? E se isso realmente vier a acontecer, o Brasileirão chegaria licenciado no FIFA 23, né galera? Já que a Konami ainda tem mais um ano de contrato de exclusividade com a CBF. E o contrato se encerrará no PES 2023. Então quer dizer, Manoelma, que o Brasileirão irá sair do PES e ir para o FIFA? Não exatamente. Na verdade, o que aconteceria são ser um contrato compartilhado entre as duas empresas. Então o Brasileirão vira licenciado tanto em PES quanto em FIFA. Isso já na versão 2023, já que na versão 2022 a EA Sports ainda não pode trazer o Brasileirão porque ainda assim tem mais um ano de contrato de exclusividade entre Konami e CBF. Então o contrato se encerraria automaticamente no 23. E a EA Sports já enxergando isso, já está assim, conversa com a Konami há mais de dois anos. Rapaziada, essa informação só partiu do Wii Brothers. Então basicamente ele afirmou que isso realmente está a acontecer. O Wii Brothers, como vocês sabem, é uma fonte que há anos traz informações de PES e de FIFA e sempre costuma acertar quando traz as suas afirmações, né rapaziada? E mano, não preciso nem falar a minha opinião quanto a isso que vocês sabem muito bem, né? Há anos eu critico esses contratos de exclusividade porque, pensando bem, não é bom para nenhuma das partes. Porque os consumidores de FIFA ficam perdendo com a ausência do Brasileiro, né? Claro que por serem empresas concorrentes, eles sempre fazem o possível para trazer o máximo de exclusividade possíveis e denegrir ainda mais a imagem do seu concorrente para atrair mais alguns consumidores para o seu lado, né cara? Só que eu, como jogo os dois games, eu sempre prezo muito com que todas as ligas, todos os campeonatos, as competições apareçam nos dois jogos. Porque eu saio ganhando, todo mundo sai ganhando e todo mundo fica feliz, né rapaziada? Então mano, eu gosto muito de PES, eu gosto muito de FIFA e se isso realmente vier a acontecer, eu vou curtir muito, né cara? Eu vou curtir muito porque pelo menos o que vimos aqui de informação é que o Brasileirão deve aparecer em FIFA 23 e também no PES 2023 licenciado. Tendo o Campeonato Brasileirão 100% licenciado, só que o que que acontece, rapaziada? O que que acontece? Vale a pena destacar que vocês podem falar, bom Manoel, mas isso significa que teremos os jogadores e as equipes propriamente dito? Como vocês sabem, a Liga não garante o licenciamento dos times e muito menos dos jogadores, né rapaziada? Como vocês sabem, a Konami tem alguns anos já, o Brasileirão licenciado com a CBF desde a versão 2017 e ano após ano tem ou uma equipe vindo genérica, como é o caso do Palmeiras esse ano, que veio completamente genérica ou outra equipe vindo com os jogadores genéricos, como é o próprio Palmeiras e o Grêmio então não significa exatamente que todos os jogadores e todos os times virão licenciados só que como vocês sabem, só de ter o contrato com a CBF isso facilita bem mais com que a EA Sports e a própria Konami consiga trazer o máximo de times possíveis, tanto licenciados quanto com seus jogadores também presentes então eu acho sim que se realmente isso vira a ser concretizado, eu acho sim que pode acontecer levando em consideração que o FIFA tem muito mais visibilidade que o PES eu acho que a CBF sim vai olhar com mais bons olhos aparecer em ambos os jogos e não apenas em um de forma exclusiva e é claro, apesar de o FIFA atualmente ter algumas equipes licenciadas e os jogadores muito ausentes eu acho sim que se a EA Sports optar por fazer isso realmente vai facilitar bem mais com que eles consigam o licenciamento dos jogadores vai facilitar muito e muito, eu acho que vai ficar bem parecido com o que temos o PES atualmente então teríamos presente em ambos os jogos, é claro que isso seria bem mais benéfico para a EA Sports porque muitos fãs que curtam os dois games às vezes optem por jogar mais o PES pela ausência do campeonato brasileiro no FIFA sem falar que o FIFA já tem pelo próximo ano confirmado também a Copa Libertadores da América eu acho que até é exatamente por isso que eles estão ainda mais atrás do brasileirão porque eles estão em conversa há dois anos e ao mesmo tempo que a EA Sports tem também o licenciamento da Libertadores então realmente vimos o exemplo desse ano, é total domínio brasileiro temos basicamente todas as equipes que chegaram às portas de final são brasileiras então não faz sentido nenhum ter a Libertadores e não ter os times brasileiros então é claro, visando isso a EA Sports sim está em conversas com a CBF para a partir do FIFA 23 trazer sim o campeonato licenciado então vamos aguardar para ver o que vai sair nos próximos dias eu estou muito ansioso por mais informações e atualizações sobre esses e muitos outros assuntos agora vamos falar sobre o modo volta, sobre o modo história do FIFA 22 porque hoje dia 19 de agosto saíram enfim informações oficiais sobre esse modo né cara a EA Sports enfim falou como é que ele vai funcionar no fim das contas né galera e promete sim nesse ano ser um modo muito mais arcade e divertido do que foi no ano passado né galera como vocês sabem desde que ele surgiu ao game a EA Sports tenta fazer assim como no futebol para campo também tenta transformar o futsal em um modo simulador né rapaziada é claro que por ser um futsal tudo tem que acontecer mais rápido mais bugs são mais recorrentes do que no futebol de campo né cara então às vezes a inteligência artificial fica devendo em alguns aspectos e nesse ano eles desistiram completamente dessa ideia e vão sim fazer o modo arcade algumas informações bem interessantes foram liberadas e eu acho isso de ter o modo arcade já bem mais interessante porque desde sempre o FIFA Street sempre teve esse conceito de um modo arcade divertido com muitos dribles com que realmente façam as pessoas e os consumidores se sentirem mais alegres jogando esse modo e não passarem raiva como é no caso do FIFA né rapaziada então essa proposta está bem interessante né mano duas novas mecânicas e funcionalidades foram anunciadas pelo modo volta e o primeiro é o skill matter que ele te recompensa rapaziada pelo bom jogo basicamente você ganha recompensas pelo bom jogo, bons passes, acrobracias que são sim as skills dos jogadores e também acima de tudo te incentiva a jogar com magia nos pés né rapaziada ele também fala que são ações como tirar a bola do adversário ou executar um passe bonito enche a barra e eis que chegamos a parte mais interessante né rapaziada a EA decidiu que quanto mais vocês enchem a barra fazendo essas acrobacias, esses skills, esses passes certos maior será o multiplicador e isso é claro significa que um gol pode valer dois ou três né rapaziada isso já mostra exemplo como será arcade esse novo modo né rapaziada a ideia também parece ser dinamizar um pouco o modo e também que seja muito mais distinto os outros modos de jogo 11 contra 11 que são os modos mais simuladores como são sim o modo de campo como sempre temos aquelas partidas amistosas e uma experiência também repleta de adrenalina né galera mais acrobacia e mais frenética né galera que é sim o skill matter e basicamente se aproximando muito como era no FIFA de PS2 que era o FIFA que eu mais me divertia né rapaziada saindo completamente do modo simulador de futsal e indo sim um pouco para o arcade onde vocês tinham que fazer skills, dar passes certos, fazerem gols que vocês carregavam aquele power shoot né rapaziada aquele super shoot que vocês davam um shoot muito potente e era muito difícil do goleiro defender isso se eu não me engano tinha no 1 e no 2 né rapaziada eu não sei se teve no 3 porque o 3 eu não cheguei a jogar mas sim isso era muito bacana e era totalmente fora de qualquer tipo de realidade né cara e agora sim eles estão um pouco mais cedendo para esse lado e é bem legal né rapaziada e a esportes também apresentou a signature ability que são basicamente habilidades super especiais que podem ser ativadas quando a sua respectiva barra está completa né galera então vamos dizer que quando você cria o seu avatar do modo volta vocês poderão se escolher a qual habilidade você pode focar e também qual o poder velocidade ou até agressividade defensiva e a ideia também rapaziada é tornar a experiência mais bacana né mais divertida e a sensação é que a esportes quer verdadeiramente diferenciar o volta do resto do FIFA e se tornar uma experiência com um sabor ainda mais arcade né galera e isso é o que diz no site isso é bem legal né rapaziada porque como eu falei para vocês isso parece bem mais com os FIFA Street né rapaziada que foram no passado um pouco mais distante do FIFA Street 4 que o FIFA Street 4 realmente foi um simulador que saiu para o Xbox 360 e para o PS3 mas aqueles FIFA Street 1, FIFA Street 2 que saíram para o PS2 foram modos bem arcades e bem mais divertidos do que temos atualmente né rapaziada é claro que tem gente que não vai gostar mas eu sinceramente gostei muito dessas novidades rapaziada e também temos outras coisas que são confrontos menos competitivos rapaziada que assumem o tom de party games que são partidas festivas e também para que até o menos habituado dos jogadores possa sentir curiosidade e diversão imediata né rapaziada e tem exemplos também como o dojebol o foot tênis e também outros exemplos né rapaziada desses modos que são evidência das novas ambições de diversão descomprometida e até tonta que o volta deve providenciar aos jogadores né rapaziada então isso é bem legal e vimos que agora temos esse novo recurso de barra sendo enxida e como vocês enxeram essa barra vocês podem fazer execuções um pouco fora da realidade né cara eu curti bastante essa novidade apresentada pela EA Sports que vai ser muito mais bacana para quem está jogando né cara acho que vai se divertir bem mais com o que foi proposto mas e aí qual a sua opinião? você prefere um modo volta um pouco mais arcade como foi apresentado pela EA Sports esse próximo ano algo parecido com os populares Fifa Streets do passado ou você prefere realmente um jogo bem mais realista e simulador de futsal? deixa aqui nos comentários qual te agrada mais né cara a fato é que para esse ano a EA Sports vai tentar uma proposta um pouco diferente da dos anos anteriores né cara e vai investir um pouco mais no modo arcade e vai prezar bem mais pela diversão do que pelo realismo né cara então deixa aqui nos comentários qual a sua opinião o vídeo de hoje foi esse rapaziada espero que vocês tenham curtido lembrando se puder deixar o seu gostei aqui abaixo e também se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma informação de Fifa e de PES você irá conferir tudo aqui tudo que sairá nos próximos dias até a próxima e falou oooôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Tchau, tchau.